Fora a tristeza, fora a defesa Fora o desespero, fora o desespero e a escuridão Derrama do lado o Senhor da purificação Derrama muita paz e amor no coração Fora a tristeza, vamos terminar Fora o desespero, fora o desespero e a escuridão Derrama do lado o Senhor da purificação Derrama muita paz e amor no coração Quem ama tem Jesus no coração Quem ama tem Jesus no coração Fora o desespero, fora o desespero e a escuridão